Salve guys, Chrome009 aqui. Vim hoje aqui fazer um vídeo rápido pra vocês de tutorial de farm infinito dentro do Pall World. Tem 3 formas de você fazer esse farm infinito. Não vai gastar nada além de Palls, de você ter um time completo aí. Você pode começar a fazer desde o nível 9 ou 8 mais ou menos. E você só precisa acessar a torre da Rainy até esse momento aqui. Se eu não me engano você consegue depois de passar algumas fases do tutorial. Lembrando que eu tô nível 25 aqui, tá? Eu tô nível 25 aqui, que dá pra ver ali em cima. Então pra mim é um pouco mais fácil de fazer isso. Mas eu comecei a fazer essa farm desde o início do jogo. Basicamente, tem 3 formas. Ou com a raposa, né? A Fox Parks. Você pode fazer com 6 delas. Com 5 delas, na verdade. Você pode fazer com 5 toco-toco. Tá? É a forma mediana de você fazer isso. Ou você pode fazer a forma mais avançada. Porque é um pouco complicado de você achar um Robin Quill pra capturar. E você conseguir capturar ele. Você pode usar um Robin Quill. Então, eu vou mostrar essas 3 formas aqui. Mas basicamente, você vai precisar do seguinte. O Robin Quill você não precisa de nada. Basta você capturar um dele. E ele já funciona muito bem. O problema é que o Robin Quill... Ele aparece nessa região aqui. E essa região aqui é um pouco complicada de você capturar a criatura. Porque ela é um pouco de nível mais alto. De noite, é o mesmo lugar. Eles ficam dormindo ali. É um pouco mais fácil. Bom, passando... Tirando o Robin Quill da jogada. Vamos lá. Com a... Com o toco-toco, tá? Vamos passar pra forma média. Com o toco-toco. Você vai precisar da luva de toco-toco. Tá? Então, você vai precisar desses itens aqui. São itens que não são difíceis de conseguir. É... Palúdio, Orbe de Ignição, Fibra, Cor e Pano. Muito simples. Mas você precisa chegar no nível... É um nível um pouco avançado. É um nível 18. Tá? Essa é a forma média. Nesse momento aqui, se você tiver já... Uma esfera... É... Uma esfera vermelha ou verde. Você já consegue capturar um Robin Quill. Então, fica aí... Opcional pra você. Tá? Agora... Se você tá começando... Você vai querer esse item aqui, ó. Arraios de Fox Park. Ele é o mais tranquilo de fazer. E... Ele... Você consegue pegar ele no início do jogo. Então, você vem aqui. Logo no nível 6, você já consegue ele. Mas, eu recomendo você começar a farm a partir do nível 9. Tá? Porque aí você já vai começar a ficar um pouco mais forte. Já vai conseguir derrotar o boss. Que a gente vai farmar. É... Um pouco mais tranquilamente. Sem precisar se desesperar por causa dos 10 minutos. Aqui, guys. A gente vai viajar pra Rain. Tá bom? A gente vai pra lá. Primeiro, vamos fazer essa stretch. Pra vocês poderem perceber. Que são... É muito fácil de fazer. Muito fácil. Você vem aqui. Entra na sala de batalha. Pula a cutscene. Beleza. Agora a gente vem pra cá. Então, desce pra cá. Espera a Zoe vir. A Zoe, ela gosta muito de ficar travada atrás dessa pilastra. Se a gente conseguir ficar perpendicular a essa... O Grease Bolt e Zoe. Então, deixa a pilastra no meio de vocês dois. Ela vai ficar parada. Você vai jogar o seu Fox no chão. Vai pegar ele com a habilidade. E vai dar ali. Pronto. Essa é a farm. É um pouco demorado se você tá no nível mais baixo. Mas, cada vez que você derrota a Zoe e o Grease Bolt. Você ganha um cat XP. Então, ajuda demais. Demais, demais pro início do jogo. E você guarda uma parte da XP que você poderia tá querendo farmar aí com esferas, né? Porque é uma forma muito boa também de você ganhar experiência com esfera. Você guarda um pouco dessa experiência que você só pode ganhar uma vez com base na coleção. Cada vez que você captura 10 paus de um certo tipo, né? De um certo número. Você ganha ali um bônus de XP. Então, você pode economizar esse bônus de XP pra você farmar na Zoe e Grease Bolt, tá? Bom, percebe ali que há dois minutos... Um minuto e meio, né? E o Grease Bolt já foi quadra de ralo. Em algum momento, vai faltar... Você vai ficar sem combustível das suas Foxes, tá? Diferente do Tocotoco. Então, percebe aqui, ó. Tô sem. Aí você pode só largar o seu Fox pra causar dano. Ele não vai virar no seu Fox, tá? Comendo até você jogar ele atrás. Se você tiver ali no nível 6, 9, 10... Talvez você tenha que consumir todo o timer que tá ali em cima, tá bom? Então, fique esperto nisso. Bom, é basicamente isso. Essa é a farm mais nubezinha. Percebam ali que o boss já já vai falecer. Beleza. Mais um tiro. A gente vai. Toma. Show de bola. Bom, essa é a primeira farm. Percebe lá em cima que eu ganhei 1140. Tá bom? Pulou aqui. E é bem tranquilo. Você pode repetir essa farm aqui quantas vezes você quiser. Demora literalmente 20 segundos pra você sair e entrar na Dungeon. A única questão é que você vai ter que ter bastante Tokutoku. Se você chegar no nível 18, 19 aqui. Bom, a gente vai esperar ele ficar atrás da parede. A gente vai fazer a mesma coisa. Agora, cuidado. Vai ter cenas explosivas aqui. Então, se você for sensível à luz, tome cuidado, tá bom? Vamos jogar o Tokutoku. Mirô. Cada tiro do Tokutoku são 790 de dano. 700. 800. 700. 700. E a gente consegue atirar várias e várias vezes. A gente vai trocar. Quando acabar o combustível, dá ali. Toma. Toma. Eu estou no nível 25, tá, guys? É bom lembrar disso. Se vocês estiverem em nível 18, 17, que é quando você vai conseguir fazer o craft do item do Tokutoku, né? Você vai causar um pouco menos de dano. Mas com um time de 5 Tokutoku é o suficiente para você resolver esse boss aqui em tempo menor do que o tempo do Fox, tá bom? Então, terminou aqui. Mais um. E dá ali. Você pode atirar em qualquer posição aqui da pilastra que vai causar o dano. Percebe ele 730, 795. Em qualquer lugar, inclusive atrás e dos lados, você consegue causar dano e você não vai tomar dano na explosão. Pegamos dois Robin Quill. E um setup que é importante, tá, guys? O Robin Quill, quando você captura ele, você já captura ele com essas habilidades aqui, tá? Você já captura ele com três habilidades. Cortador de vento, tiro de emboscada ou tiro do poder. Mas vem essa habilidade aqui que é a mais importante. Mina de semente. A mina de semente é muito quebrada. Muito, 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 muito quebrada, tá? Então é só você tirar as outras para ele dar só um ataque. Como é que você tira? Você clica aqui com o botão direito do mouse e elimina a habilidade, tá bom? Faz isso com o seu Robin Quill e é isso. Fechou. Vamos lá? Explicar aqui para vocês como é que é. Vocês vão... Tenho certeza que vocês vão se surpreender. Então, se vocês gostaram do vídeo, tem like aí, tá? Se inscreve aí no canal. Eu vou tentar trazer mais conteúdo de Power Word. Tem alguns conteúdos aí no gatilho para a gente poder trazer. Então, não perca. Bom, travou ele aqui. Você precisa apertar um botão. Pronto. Só esperar. 1.500 de dano. Só isso. Eu estou sem a mão no declado, sem a mão no mouse. É só esperar de novo. Pronto. Acabou. Se você quiser, até dá para vir aqui, ó. E ganhou. É simples. Level 26. Bom, guys. Essa farmzinha, bem tranquila. Pode repetir quantas vezes você quiser. Não vai gastar recurso nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. A não ser para você fazer o craft dos equipamentos. E o Robin Quill é de graça. Esse bicho é quebrado. Esse bicho dá esse dano todo em qualquer criatura que esteja encurralada em algum lugar. Então... Tem algumas strats futuras aí que eu quero trazer para vocês. Tá bom? Então, se gostou, dá like, se inscreve aí. Compartilhe aí com seus amigos, com o pessoal aí do Discord, do seu WhatsApp. E é nóis. Cara, eu acho muito meme essa cordinha. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Obrigado.